De pura simpatia e talento, essa é Tatiana Vieira Rodrigues, ex-jogadora de vôlei. Aos 38 anos, ela nos recebeu na Casa dos Pais, na Ladeira do Uruguai, zona leste de Teresina, para falar bem mais do que de vôleibol, mas de como vencer no esporte. Tatiana começou a jogar aos 14 anos em uma escola particular de Teresina. A altura e o potencial chamaram logo a atenção. Ela viu que as quadras poderiam lhe dar a projeção que sonhava. Aos 16 anos, foi morar com os avós em Brasília. Ao se destacar na capital federal, os convites para o eixo Rio-São Paulo-Minas não pararam mais. Em 16 anos como profissional, atuou em nove clubes no Brasil. Entre eles, o Flamengo, clube da paixão da atleta, sempre com a camisa nova. 5x3, jogo equilibrado. A Tati botou em jogo. Ali a recepção da Pirbe, a bola aqui vai sair da bola para fora. Além de clubes brasileiros, Tatiana jogou também em um clube na Alemanha, um na Itália e dois na Espanha. E é claro, fez parte da seleção brasileira, juvenil e adulta, ao lado de atletas como Ana Moser, Virna, Fofão. O sonho de qualquer atleta, nem que seja, que joga pereba assim, né? Mas sempre pensa na seleção. Tatiana foi forçada a parar por causa de lesões nos dois joelhos. Mas se orgulha de tudo o que conquistou no voleibol. E diz que qualquer um pode se destacar no esporte. Basta dedicação e apoio. Às vezes tem atleta que tem condição, até uma condição para jogar e tal, só que ele não tem dinheiro para passagem, não tem dinheiro para ele se manter, para, tipo assim, querer fazer um teste, tentar alguma vida. Então, falta também apoio, patrocinador. Mas acho que a gente tem muito material humano. E é por isso que Tatiana Rodrigues apoia a Olimpia Ui, iniciativa da TV Cidade Verde, que a partir de 4 de junho vai reunir mil atletas de 12 modalidades diferentes. E acho que é muito importante. Inclusive, eu irei comparecer, vou lá assistir aos jogos. Que coisa boa, né? Ter a presença dessa grande atleta brasileira.